E aí E aí E aí Nossa senhora e bento velho Alá aí escalei e você viu o caramba velho cara eu lento você viu na praia é pegar isca ali E aí 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 nossa arrebentou velho é não foi no multi-filamento arrebentou, arrebentou mesmo eu trabalhei então, o pichão, o pichão, o pichãozinho, mais um veladinho opa, olha o pichão um pouquinho sua olha o de baixo do barco não, é a sua, olha o pichão, olha o pichão, olha o pichão toma a linha deixa ele comer a linha, trabalha bem solta bem a pichão para dar o brincado, brincar com isso não arremessa agora vai montar uma máquina, pegador dourado vai Eduardo, dá a mão foi na artificial boa ah você quer filmar o meu telefone para pegar o trono? pode ser aqui ó segundo dia né isso ai só deitado aqui ae adorado segundo dia né triste triste hoje o dia da água não passa deixar cansar bem né é não, cansar bem ele vai vir já que ele é pequenininho rapaz tá tudo bem hoje hein começamos bem hein só trazer só trazer tá querendo sair ó bem no canivete ó ó não que não que não que não que não eu vai querer pular isso ai tá com energia hein né isso vamos ficar forte Esse lado aqui, aí não vai passar de novo, aí top hein, aqui não, ae, boa, olha o tamanho, vou medir ele, né, falei o abiccadinho, ae, ó, ta aqui ó, ta aqui ó, nao, ta aqui na frente, a régua, Calma, menino, nós vamos soltar o sol Oi, deixa eu tirar o... Ei, deixa eu tirar isso aqui, menino Oi, senhora Senhora, menino, calma Foi Aê Vamos medir Dourado de exatamente 71 71, né? 71, na ponta da rega não E aqui, ó 71 Essa isca, ela é de superfície, ela não afunda muito Muito bom em corredeiras Joga a isca E só recolhe Ó, se eu jogar a isca, ó Ela boia, ó Tá vendo? Ela não afunda Vou mostrar agora o trabalho mais eficiente Dessa isca aqui, ó Você joga Recolhe assim, ó Dando um pouquinho de movimento na vara Mas é um trabalho contínuo A isca nada melhor Joga a isca Recolho E faço esse movimento com a vara, ó É um trabalho contínuo Mas a vara tem que fazer um certo movimento A isca nada muito Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó Olha lá Fala galera, beleza? Conhecia essa isca aqui, ó É a isca Biru Da fabricante Che Iscas Por que que eu considero ela Uma das melhores iscas Para você pescar o dourado Se não, a melhor Bom, ela tem uma Um peso de 30 gramas Ou seja, uma isca de fácil arremesso Possui 8,5 centímetros As garateias delas são muito resistentes Dá uma olhada aqui, ó São garateias VMC Split Ring, ó Dá uma olhada Muito resistente Possui uma barbela de policarbonato Também muito boa Nunca quebrou E é uma isca, ó Ela é feita de madeira bálsamo E por isso que ela é uma isca floating Ou seja, se você jogar na água Ela vai boiar A ação dela É uma isca de meia água E a profundidade média É de meio metro Então, é uma isca ideal Para você pescar Quando o rio estiver um pouco baixo Quando tiver muita pauleira Muita pedra Porque ele não vai enroscar Então você vai conseguir pescar Muito facilmente com essa isca É uma isca de meia água